Por isso eu vou pegar, aquela amada está furada Mas lá de cima eu quero olhar, as águas deste pão Por isso eu vou pegar, aquela amada está furada Mas lá de cima eu quero olhar, as águas deste pão A irmã é muito orgulhão e sofrimento O tanto brilho do mundo é alegria E a copa do mundo é alegria Senhoras e senhores, bom dia Nós estamos iniciando hoje a nossa quinta literária O evento cultural que será realizado aqui, nesse espaço Na praça de alimentação deste magnífico shopping Toda a última quinta-feira de cada vez Por isso eu vou pegar, aquela amada está furada Mas lá de cima eu quero olhar, as águas deste pão Por isso eu vou pegar, aquela amada está furada Mas lá de cima eu quero olhar, as águas deste pão A irmã é muito escuridão e sofrimento O tanto brilho do mundo é alegria E a copa do mundo é alegria E a copa do mundo é alegria Por isso eu vou pegar, aquela amada está furada Mas lá de cima eu quero olhar, as águas deste pão Nós estamos aqui na Quinta Literária, um evento iniciado hoje, dia 25 de março de 2011, aqui na Praça de Alimentação do Shopping Lanagino. É uma enolvação, uma promoção da Academia de Letras e Artes, e o Clube dos Formadores de Capixaba. Paulo Necântico está vendo uma poesia. É a vitória de alguém que não pediu para nascer. Dia 31 de janeiro, lá fora, um imenso povo, aqui dentro disfarçado um passageiro, em forma de ovo. 15 de fevereiro, já sou embrião, já percinto a alegria da mãe sofridora, que ignora que vivo, e então sou incógnito numa cama incubadora. Dia 25, nada mais, o tubo cardíaco começou a bater, e o cérebro e a medula espinhal já estão começando a nascer. 3 de março, me surpreendo, meço, 3 centímetros, não é? Mamãe se enjoa, e muito sofrendo, não pode tomar, nem um tal de café. Já se formou o meu formato, minhas perninhas, meus bracinhos. Meu desenvolvimento já é um fato, e eu percebo que terei carinho. 1º de abril, parece mentira, já sei o sexo que o destino me deu. Felizmente, dentro de mim não há ira, porque eu juro, sempre quis ser menino. 10 de abril, mamãe me sente com sua dor, sou parte dela, irei ao mundo. Sou de um grande amor, de quem deu o que havia de mais profundo. Em seu organismo, tive meu alimento, somos dois seres incrustados em um só. E ainda muito confeso aqui dentro, eu temo o meu sofrer, e sinto dó. 15 de abril, mamãe acordeu-me de costa. Saí para onde? Não comentou. Perguntaram-me, não houve resposta. Hoje, hoje mamãe me assassinou. E agora, meus amigos, eu quero apresentar o idealizador deste evento, que vai trazer uma poesia inspirada no nosso município, o grande escritor, o grande trovador, o grande inspirador, Clário Borges. Obrigado, obrigado, povo negreiro. Serra, município onde a natureza, em formas infinitas todo dia, mostra encanto e inibriante beleza, formando terra de intensa magia. Nesta terra, a sua melhor riqueza, é seu povo trabalhador, que cria esperança de uma grande certeza de que aqui só haverá paz e alegria. Serra do mestre Álvaro, do imponente, do seu povo amigo, nobre e valente, agora se esconde em tecnologia. Serra dos poesia, serra dos poesia, do queimado, como nobre e bonito, a quem presta homenagem em poesia. Obrigado, pessoal. Cátia Bob, boa palavra. Vamos falar nos versinhos do Cordel sobre o Boteco. Quem está tomando cervejinha aí? Vou falar bem no Boteco, pois foi lá que eu encontrei as amizades sinceras e nunca me separei. E por isso, no Boteco, eu juro, sempre estarei. Não vou dizer que o Boteco seja a sua salvação, mas todo mundo que entra tem uma boa razão. Por isso, eu já pude ver e sei que é uma sensação. Já fui em vários Botecos, sempre me identifiquei. Tive muitos pensamentos, mas nunca me embriaguei. O Boteco é o consolo, nele sempre me entendi. O Boteco é aconchegante e a bebida é diferente. A cerveja é bem gelada e o tiragosto é bem quente. O atendimento é joia, por isso atrai muita gente. Você entra no Boteco só para cumprimentar, mas se o próprio cordão, você pode unificar. Nada melhor que o Boteco para se atendizar. Corra, então, para o Boteco, para acabar com a tristeza. Se eu estou falando isso, é porque, tenho certeza, ganha muitas amizades no balcão e até na mesa. A bebida do Boteco tem sabor especial. Aquela que o chancinha ruim é gostoso e sem igual. E o copo até pode ser friso, mas isso nunca faz nada. O Boteco é terapia e lá todos têm razão. O Boteco é o lugar perfeito para fazer a união. Para que consultar o médico? Não é o Boteco, meu irmão. Obrigado. Muito bem, Cátia. Boa noite a todos. Sem vocês, nada acontece. Poesia, tem muita gente que não é ligada, mas assim que o poeta fala poesia, há uma identificação com vocês, e todos gostam. Isso é um fato. Fala seu nome, de onde você é. Meu nome é Leandro Vilar, não sou radialista, sou do Rio de Janeiro, e eu sentei aqui no shopping, aqui é o shopping, e vi esse movimento de poesia, me deu uma intensa vontade de participar. Eu queria para... reclamar uma poesia aqui, do José Santa Cruz, mais ou menos assim. Menina, minha resposta, sem sorrir, sem chorar. Por que você se remete quando vê homem e passam? Fica toda balançando, remexendo, remexendo. Você pensa que nós vamos em um clima, ainda viu? Mas se eu fosse autoridade, e tivesse algum valor, eu botava na cabeça, o remexedor. E é disposto de lhe bem preso, num cantinho bem guardado, eu dizia, minha negra, remexe para o delegado. Quando fazemos tudo, para que nos amem, e não conseguimos, resta-nos o último recurso, não fazer mais nada. Por isso digo, quando não obtivermos o carinho, o afeto, a ternura que havíamos solicitado, melhor será desistirmos, e procurar mais adiante os sentimentos que nos negaram. Não fazer esforços inúteis, pois o amor nasce, ou não, espontaneamente, mas nunca por força de imposição. É inúteis forçar-se demais, nada se consegue, outras vezes, nada damos e o amor se rende aos nossos pés. Os sentimentos são sempre uma surpresa, nunca for uma caridade mendigada, uma compaixão, um favor concedido. quase sempre amamos a quem nos ama mal, e desprezamos quem melhor nos quer. Assim, repito, quando tivermos feito tudo, para conseguir um amor e falhado, resta-nos um só caminho, o demais nada fazer. Uma boa noite a todos. Oi, Fisa Marília. Meu nome é Marília, sou a mineira que já vivo aqui na terra há 13 anos. Venho por amor, venho, falaram de um amor que nos afastam barreiras no silêncio da tifreza e da calada da noite e do roteiro da hora. Venho, cantaram amor, que emana dos lábios dos crianças, que embora desconheçam o significado das notas musicais, emitem sons de amor. Venho, contemplaram o amor, presente nos olhos dos apaixonados, no carinho dos pais, no riso do recém-nascido e da fidelidade de um cão. Venho, cuidar do amor, da natureza maltratada, da colindão das mães desoladas, da saudade dos filhos distantes, das crianças abandonadas e das pessoas que pararam de sonhar. Venho, gritar o amor aos corações, sussurrar o amor aos pensamentos e viver intensamente o amor pela vida, com a vida e pela vida. Acabou, Marília. Valeu, Marília. Agora o Nervi vai reclamar mais um poema. Hoje aqui é uma overdose de literatura aqui pra vocês. Quero penetrar seus olhos cançados para que eu possa sentir um visual além da alegria. Quero seus pés calejados e sofridos pisando em meu corpo para que eu possa aprender a trilhar por entre os caminhos e espinhos. Quero ouvir o choro dos seus filhos na hora da fome para que eu consiga viver além da matéria. Quero sentir você olhar sua mulher prisioneira sem poder sair quando a minha está ornamentada em pérolas e diamantes. Quero enfim ser chamado vou maldizer meu dinheiro porque sei que lá será sem falsos valores o meu legítimo reino. Obrigado. Vamos aqui conversar com o senhor Luiz. Senhor Luiz dá uma entrevista aqui pra gente o que o senhor achou desse evento dessa quinta literária? Eu achei que a quinta literária pra ser a primeira teve um público bom e que realmente trouxe as pessoas interessadas na cultura realmente da serra que é o que a Doce Saber sempre presou também pra ajudar a alavancar um pouco essa cultura da serra incentivando todos os escritores poesias todo esse pessoal que a gente sabe tem uma grande dificuldade pra iniciar uma carreira. Bom achei muito importante como foi falado no meio de pessoas que querem consumir apenas mostrar um pouco da cultura um pouco da riqueza literária principalmente produzida no Espírito Santo e mostrar que o poema não fica só no livro o poema ele pode ser usado pode ser declamado o poema sai do livro é verdade então estamos encerrando aqui esse evento nessa quinta literária esse evento que foi realizado hoje é que dia hoje é 26 26 de maio de 2011 então hoje 26 de maio de 2011 tá certo tá certo obrigado então a vocês encerrando aí tchau tchau